Gente, agora eu vou falar desse foragido aqui da justiça que foi preso com drogas na zona norte da nossa capital Terezina. Ele ali! Ele ali! Ele ali! Olha só, gente, ele estava usando a casa de parentes como esconderijo. E o Tony Silva, ele, o homem do sapato vermelho, tem mais detalhes. Ele ali! Espalha para geral! Policiais do 22º Distrito Policial, em parceria com o 13º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, recapturaram nesta manhã um fugitivo do sistema prisional do Piauí. Para maiores informações, nós vamos conversar com a Major Elisete Lima, comandante do batalhão, e com o Erlon Viana, que é o chefe de investigações desta distrital. Nós conseguimos recapturar um fugitivo que já tinha sido condenado a mais de nove anos de prisão e ele estava foragido. Nós conseguimos localizá-lo através das investigações. Aqui com ele, nós encontramos uma boa quantidade de substâncias análogas a substâncias ilícitas, a drogas ilícitas. E agora será levado para a central de flagrante. É só salientar que é mais uma operação que deu certo aqui em conjunto, o 22º DP, 13º Batalhão, na pessoa da Major Elisete. Em uma operação que deu tudo certo, encontramos o elemento foragido do sistema e agora ele vai ser conduzido, autuado em flagrante por mais um crime e esperamos todos que permaneça mais uma longa temporada de Trás das Grades.